Toste! Aqui você pode fazer um torneio online na Copa do Mundo Também na hora também E aqui você pode personalizar as coisas de configurações Vamos começar aqui um novo a Copa do Mundo Então Eu vou jogar com o Brasil, óbvio Mas você pode escolher qualquer um dos times aqui E tem todos os grupos certinhos No grupo do Brasil está a Sérvia, Suíça e o Camarões Você também pode escolher, por exemplo Eu quero jogar com o Brasil e com o Portugal Você pode jogar, entendeu? Não precisa escolher só uma seleção para começar Você pode jogar com o Brasil E, sei lá, Espanha Aí você jogaria todos os jogos Com essas duas seleções até elas se encontrarem Aí você tem que escolher uma delas Então, basicamente, é assim que funciona Então, esse modo é gratuito Vamos só começar aqui E... Eu tirei as músicas porque tem muitas músicas com direitos autorais Galera, que eu não posso mostrar no YouTube Mas vamos lá Eu que sou uma negação no FIFA Estarei trazendo esse gameplay horrível Pode ser que a Sérvia faça um 5x0 em mim E vamos lá conferir Ó, sobre o gerenciamento aqui do time com os convocados Está um pouco diferente da lista do Tite É... Você pode ver algumas pessoas no banco que talvez não estejam Pode ver alguns não relacionados que talvez estejam O Felipe Continho não está O Gabigol também não está E vai uma galera aí também Então, você pode dar uma... Assim, vou jogar com a seleção que o FIFA me deu Não sei se eles vão atualizar depois isso aí Mas, enfim Você pode aí pegar vários personagens... Personagens não Jogadores aí para o Brasil Vamos lá então Jogar aqui a primeira partida contra a Sérvia No grupo G do Brasil É semana que vem, hein, galera É na... Quinta-feira da semana que vem, se não me engano O primeiro jogo do Brasil contra a Sérvia E aí estão... Olha lá, olha lá O estádio está caindo papel perto da tocha Vai pegar fogo, Catar Ô, louco, mano Fique com a gente Olha o cara ali Coisa na grama Mano, está caindo papel O cara está cortando a grama E ainda estão passando água ainda Vai sujar tudo o estádio É isso aí Meu Deus Muito papel voando na... Olha quanto brasileiro no estádio Daqui a pouco eu conto Eu cotei Para ver quanto custava Para ir para o Catar E ver os jogos e tal Vou falar para vocês daqui a pouquinho Essa semana Hoje é dia... Dia 15, hoje Dia 15 Copa começa a semana que vem Eu cotei ontem Olha o Neymar aí Neymar falando Vixe, Maria, e agora? Ai, ai, ai Quando essa... Quando este momento chegar Semana que vem Vai ser tenso, hein? Acho que a gente tem tudo Para assistir Um grande jogo hoje Um grande jogo de horror O quebra-canelas Vai começar daqui a pouco, galera Então está aí O time do Brasil Acho que vamos começar A bandeira está ali Que se dane a Sérvia Nem mostrei ninguém Começa o jogo Começa a Copa do Mundo Começa a Copa do Mundo Vamos lá Gente, eu sou uma negação No FIFA Já avisando os fifeiros Aí, eu não sou bom Não reclamem Se eu fazer besteira Oh, meu Deus Aê Vamos lá Já abrimos aqui, hein? Ih, olha os caras da Sérvia Dando mole Olha os caras da Sérvia Dando mole Ah, não Aê Eu fiz o gol já Caramba, que rápido Aê Foi o Paquetá Foi Ó, o Paquetá está bravo Bateu na bandeirinha A galera está feliz E é assim que a gente quer na Copa, hein? Nossa, eu tirei do zagueiro E o cara chutou certinho Parabéns Fiz um gol Cinco minutos Ô, louco Vamos lá Vamos lá Vamos de boa Vamos de boa Ih, já começou Já começou Caraca, mal Neymar Eica Perdem a bola Ah, foi falta? Tá doido Pressão Olha o nome do cara É tudo com it no final Os caras da Sérvia Nossa, olha o Alisson jogando a bola na fogueira Estreia na Copa do Mundo Fifa Primeiro jogo deles Fase de grupos ainda, amigo Quero te ouvir, Caio Vilani, pra mim a seleção brasileira sempre vai ser favorita Não 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 Ih, é gol da Sérvia Do Catan Da Sérvia Do Catan Ah, meu Deus E agora? Só pra dar um pouco mais de emoção Isso vai acontecer na Copa do Mundo Já vou avisando Isso aqui é a previsão oficial da Copa do Mundo Vai ser um a um Você não precisa assistir a Copa do Mundo semana que vem, não É só ver esse vídeo aqui Olha lá Olha lá Ih Chutei o poço lá de fora Esse cara parece um viking Ok, vamos lá Arriscado, hein Arriscado Então assim, gente Eu cotei pra ver Quanto é que ia custar pra ir pro Catar Assistir o jogo Só de brincadeira Eu não iria, mano Eu não iria É muito caro Pra ir pro Catar Ficar até as oitavas de final Isso eu preciso dessa semana, tá, gente A semana que vem ainda vai estar bem mais cara Ó, assisti todos os jogos do Brasil Da primeira fase Mais oitavas de final Que ainda tem É... Que ainda tem ingresso pra comprar É... Tá... Com passagem aérea e hotel Ia ficar setenta mil reais Essa semana A passagem aérea é uma das coisas mais caras Não, o hotel é mais caro Mas tipo assim É... É muito caro, mano Muito caro Setenta mil reais Vai aí pra assistir quatro jogos da Copa E nem ver a quarta, semi e a final Se eu fosse pra ficar até a final, mano Eu ia gastar pelo menos uns cem mil É coisa de... É preço de louco, mano Preço de louco Tem que ter muito dinheiro, cara E andei minha casa pra assistir a Copa Aí o Brasil vai lá e perde No meio do caminho Já pensou? Ó, meu Deus Vamos Vamos Ó, louco O Paquetá tá em todas, mano Ó o Vini Vini, vai, Vini Ah Não Mas tipo assim Falando em Copa do Mundo sério agora, gente Sem zoeira Quem for é muito louco E tipo assim Mas o Brasil Opa Peraí Ih, capaz É... Tipo assim É muita Opa Opa Não Ah Não foi falta Não foi falta Eu acho que a seleção do Brasil Tô uma chance gigantesca esse ano, cara Claro que futebol Tudo acontece no jogo E... E... Acabou, né? Mas tipo Pelo... Pelo jogador que a gente tá levando, mano A gente tem muito jogador bom, cara Muito Eu acho que a equipe do Brasil Esse ano Tá 10 vezes melhor do que aquela Da 2018, cara E olha que a seleção de 2018 Ela não foi tão mal assim Ela só parou na Bélgica Por infelicidade, mano Porque era pra ter passado Da Bélgica Vai, Vini Vai, Vini É tua, Vini É golaço do Vini Eu odeio quando você faz gol Contra o Barcelona Mas com o Brasil você pode, Vini Eu deixo Valeu, Vini Obrigado Para de fazer gol no Barcelona Desgraçado Ok Vamos lá Desarrumando completamente a zaga E cara a cara bateu com categoria Bonito gol Vamos lá Dois a um no placar e a bola volta a rolar Opa, tá bom Tá, tá, tá Tá, tá, tá Deu a um, né? Já tô ganhando já Só não posso tomar mais gol da Sérvia, né? Pelo amor de Deus Eu acho que o jogo da Sérvia Vai ser aquele jogo Meio, meio complicado Porque o jogo da Sérvia Vai ser aquele Estreia Vai estar todo mundo Meio Travadão ainda Tá ligado? E E eu acho que vai ser um jogo Tipo Placar magro É sério mesmo, gente Só se os caras desencantar Se já desencantaram No primeiro jogo Aí é goleada Mas Mas eu acho que vai ser Um jogo mais tenso Eu acho Porque é a estreia Então a estreia sempre é complicado Na Copa Eu acho que o time Tá um A pressão tá muito alta Porque é a Copa do Mundo, né, cara? Não é Ou vai ou racha Vamos lá, Vini Vamos lá, Vini Vai, Vini Vini Aí fica fácil, hein Vamos 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 na câmera Vamos na câmera A cara deles Tá meio estranha, mano A finalização Tinha endereço Parecia gol certo E o goleiro Conseguiu fazer Um milagre Tem certeza que era o Rafinha? Deu mole Deu azar Que a bola Sobrou de novo Para o adversário E a Sérvia A Sérvia Acho que já começou A... A Sérvia começou A... A ficar preocupada Ah, meu Deus Olha lá A torcida do Brasil Mano, olha esses óculos Eu queria um desse E tipo assim, gente Eu espero mesmo Que a Copa do Mundo Seja um período Que a galera Se una um pouco Vá torcer pro Brasil Deixar de lado Um monte de besteira Que tá rolando Ele se divertiu um pouco Pelo amor de Deus Opa Olha lá Ô louco Virou goleada já, hein 4x1 Aí, aí fica fácil, hein Paquetá virou Ídolo do Brasil já É Tamo 4x1 Pra 7 Falta um 3 É assim que eu quero Olha os caras Tirem do selfie Até dentro do jogo É isso aí Olha o Neymar Começa o jogo Começa a Copa do Mundo Olha aí Os Lajdorovic Olha lá Os outros resultados Todo mundo zerado E o Brasil Metendo 4x1 na serve É assim que gostamos É Começa o jogo Primeira rodada Da Copa do Mundo FIFA Vamos nessa Vamos lá Vamos lá Olha lá Olha lá Olha o Neymar Na firula Neymar na firula Olha lá Olha os caras Olha os caras aqui Olha os caras aqui Olha os caras aqui Vixe 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 Perdeu a bola Perdeu a bola Porque gosta de firula Opa Opa Nossa Virou rugby agora É Vamos lá Vamos lá Ih Perdeu a bola Nossa Mas que sequência Nada a ver E é engraçado Aqui no FIFA Quando o time Começa Quando o time adversário Toma 2, 3 gols Eles param de jogar Basicamente Parece que eles São afetados Psicologicamente Ah meu Deus Nossa Eu chutei o goleiro Aí Era legal Se eu desse Para dar um carrinho No goleiro Ia ser engraçado É videogame Gente Olha lá 28 de novembro Brasil e Suíça Esse é É a data real Do bagulho Uhum Numa boa Oh O Panteman Foi instalado Oh meu Deus Saiu Deu Brasil A torcida do FIFA 23 É engraçada Todo mundo parece Que tá Tudo alucinado É mó legal Alexandro Fultou pro gol É Até o Alexandro Queria fazer um gol Poxa Poxa Titi Olha lá Colocado Nossa Quase foi gol Só que não Olha lá Olha lá Que cansado Ah meu Deus Agora hein Agora vai Não vai Gol é limpo Ixi Malandro Gruit Gruit Satevich Recebe o bit Não passa Não passa Não passa Não passa De ser ruim Olha o Neymar ali Olha o Neymar Que nem na bola Olha o Neymar Que nem na bola Olha o Neymar Que nem na bola Olha o Neymar Olha o Neymar Ih Não passei por Neymar Eu ia passar por Neymar Foi para o outro cara Ah, o Neymar está tipo, mano, não fiz nada ainda, velho. Que feio. É, eu espero que o jogo seja assim pra valer, o jogo da Sérvia. É bom o Brasil chegar na Copa com os dois pés na parede, tá ligado? Dois pés no peito, na parede. É voadora, mano. Olha lá, olha lá. Uuuuh, o Neymar passou. Vai Neymar. Vai Neymar. Vai Neymar. Uuuuh. Esse cara estava tipo, olha o cara xingando o Neymar. Uuuuh. Foi do lado do gol, hein. Olha lá. Essa grande vantagem no placar é mais do que justa. Nossa, que análise boa. Sai pela linha lateral e arremesso. É isso aí. Vamos lá. Post-it. Vamos lá. Eu acho que a gente consegue. Em cima da defesa. Em cima da defesa, otário. Errou o passe, deu de presente. Opa. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Perdeu a bola. Passa pro Neymar. Vai Neymar. Vai Neymar. Vai Neymar. Driblou. Neymar. Neymar. Ih, não foi Neymar. Neymar. Tá difícil, hein, Neymar. Acho que com o Neymar é mais fácil levar perto do gol, viu. Bom, o Neymar não vai fazer descanteio porque ele cobra sempre. Oh, meu Deus. Nossa. Dá pra sair o contra-ataque. Dá pra sair o contra-ataque. Ih. Ó, o Servan fazendo o gol. Ó, o Servan fazendo o gol. Aí, roubei a bola. Vamos lá. 5-1 fora o Baerle. 5 a 2 porque eu deixei ele fazer uma luta, mano. Bom, beleza. A pressão está boa aqui, hein, mano. Ih, rapaz. Ih. Olha lá. Esse é Vini Júnior. Vini malvadeza. Ih, caramba. Ih, caramba. Ai, meu Deus. Cortou o cruzamento, mas já tem marcação. Pressão. Gruit. Palmas pra ele. Interceptou bem o passe. Hum. Perna não obedece. Muitas coisas não me obedecem quando eu estou jogando. Neymar. Ah, Neymar não. Neymar não. Neymar não. Tem que fazer um gol. Vai, Neymar. Faz um gol, Neymar. Faz um gol, Neymar. Aêêêêêêê! Fez um gol com Neymar. Todo mundo. Todo mundo. O Neymar também deu uma cabeçada na bandeirinha. A bandeirinha está sendo... Detonada. É isso aí. É isso aí. Olha a cara de... Olha lá. Hiper motion technology. Mano a mano. Olha. Olha esse replay. Golaço! Pum! Não era para perder, hein? Se tivesse perdido, a galera estava me xingando. A gente virou a Alemanha. Falta só mais um gol. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um gol. É assim que eu quero o Brasil contra a Sérvia. É, mas também... Ah, meu Deus! Nossa! Não, foi quase gol. É... Não, foi quase gol. É... Deixa eu ver se eu consigo fazer mais um gol com Neymar! Vai, Neymar! Vai, Neymar! Calma. É assim que eu quero ver o Brasil. Vamos focar o Militão aí. Militão, vamos trocar porque o cara ali está morrendo. Vamos dar uma enrolada para acabar o jogo. Cobrou na área. Cobrou na área. Cobrou na área. Meu Deus! Meu Deus! Não, não, não. Pega aí. Vamos lá. Será que dá tempo de fazer mais um gol? Só se o Neymar... Não... Ih, perda a bola. Não... Ih, perda a bola. Acabou. Acabou! 6x1. Tá bom essa estreia para o Brasil. Tomamos 1x1 para dar medo. Mas aí foi mais um 5 para completar o panteão. É isso aí. Então o Brasil sai na frente. A Suíça empatou com o Camarões e é com a Suíça que nós vamos enfrentar. Se a gente ganhar o próximo jogo, a gente está classificado. Vamos lá jogar a partida contra a Suíça. Que esse jogo eu acho que vai ser bem complicado para valer. Eu acho que a Sérvia a gente ganha, mas a Suíça vai ser chatinha, viu? A Suíça sempre dá uma travada, né, gente? Tem um monte de boa da Suíça jogando. A bandeira da Suíça está errada ali, porque a bandeira da Suíça não é retangular, ela é quadrada. Mas tudo bem. Vamos lá. Thiago Silva entrando no rolê. É isso aí. Essa bandeira aí bugada. Ok. Vamos lá. É Suíça contra o Brasil. Vamos lá. Fora de casa, porque a gente não está jogando dentro de casa no Qatar, né? Opa, já cortamos a bola. Ih! Ih! Ih, o cara tem gás. Ih, mas eu... Nossa, que difícil. Mano, o maluco deu um sprint ali cruel, mano. Corajoso, bote preciso, só bola. Atenção, Brasil parte para o ataque, quero ver. Ó a Suíça, ó a Suíça. Querendo preocupar já. Ih, rapaz. Aí não, hein. Deixou o lateral aqui. Ih, rapaz. Ih! Bloqueou, bloqueou. Calma, calma. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Barquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga. Nossa! O primeiro vem para o jogo com o Fred no meio. E o time entra armado com apenas um atacante. Ah. Ah! Os caras estão lutando o Brasil na torcida. Caioba, e para você, das partidas que você viu, qual o gol do Brasil mais marcante em Copas do Mundo? Para mim foi o do Falcão na Copa de 82 contra a Itália. Só que a gente acabou perdendo o jogo e caindo fora. Então eu queria lembrar de um outro gol super importante no Camus. É, um gol super importante é esse da Suíça contra o Brasil. Caramba, mano. Foi um golaço assim. Que isso, mano. Que isso, você é louco, mano. Vou louco, mano. Nossa, o cara andou assim, você nunca iria fazer isso na vida real, cara. Tá bom, já tomamos um gol. Um empate. Olha o louco. O que aconteceu com a defesa? Nossa. Ixi. Nossa. De desviada. Ok. Foi uma finalização meio forçada, né? Meio afobada. Dava para ter caprichado mais ou até tocado a bola. Dava não. Tá, agora a gente... Tá, sem dó de fuzilar agora, vai. Ô, louco. Olha a Suíça, mano. Chega. Vai, Neymar. Ô, louco. Golaço. Nossa, goleiro aceitou essa daí, mano. Vai, Neymar. Vai para a câmera, Neymar. Ah, não. Foi para a galera. Vai lá. Foi para a câmera, sim. Beleza. Vamos lá. Olha lá, mano. Ô, goleiro. Ele deu uma frangada, hein, mano. Caraca. O FIFA informa. A bola volta a rolar e o placar é de um a um. O FIFA informa. O goleiro é muito frangueiro. E é engraçado que o goleiro da Suíça é muito bom, cara. Boa sequência de passes. Eles vão trabalhando bem da bola com paciência. Eu esqueci o nome dele agora, mas, mano, ele é bom para caramba. Pares enfeitaram o pavão. Exageraram na dose. Perderam. Nossa. Meu Deus. Pode avançar. Está na ponta. Perde a bola. Acaba a chance do ataque. Ó o Vini. Nossa. Cortou o cara gostoso. Agora lá era. Ô, cortaram. No meio da galera. Não. Foi muito fechado. Olha lá. Uh, uh, uh. Mais uma santa aí. Está marcado o escanteio. Chance para o Brasil pular a frente no placar. Escanteio batido. Uh, cara. Bola cruzada. Corta, mas não tira. Não. Aí fica fácil. Bola cruzada, hein. Ih, cara. Bola. Vai, mano. Chega no cara. Chega no cara. Mata o cara. Nossa. Não. O que aconteceu? O ponto de gol era muito ruim. Os caras falhou ali. Espera aí. Espetacular a minha anubice. Sensacional. Pior que a narração, eu acho que eu coloquei um pouco menor no vídeo. Não sei como é que ela vai estar. Mas vocês podem ver de fundo. Ih, ih. Deixou o Neymar ir. Deixou o Neymar ir. Vai, Neymar. Vai. Uh, caramba, Neymar. Aí não, né, Neymar? Nossa, deu um chute de bico aqui, mano. Ele teve que fazer tudo sozinho. Foi bem demais o goleirão. Não conseguiu afastar, segue um lance. Nossa. Nossa. Que história que aconteceu, hein. Oh, meu Deus. Ah, um tá difícil, hein, mano. Olha só a rapaziada descendo com ele. Nossa. É um show de horror. Neymar. E foi falta isso aí, mano. Falta de habilidade. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se... Bola para o Shakiri. Xaka. Freule. Bote preciso recupera a bola. Lucas Paquetá. Nossa. Bateu na cabeça do maluco ali. Pera aí. Caramba, mano. Que doideira. Vem o ataque ganhando o campo. Vem o ataque ganhando o campo. Vamos ver se ganha mesmo. Não ganhou, não. Passe ruim direto na marcação. Ih, passe ruim, hein, mano. Ih, rapaz. Opa. Olha lá, olha lá o Neymar. Ih, Neymar. Neymar deu uma zoada agora. Perdeu. Perdeu nada. Nossa, o que que o zagueiro fez agora? Caramba, mano. O cara da Suíça tá nervoso já, tá? Tipo, mano, pelo amor de Deus. Olha lá. Uh. Defendeu. Mas é o quadragésimo escanteio do Brasil. A cabeçada saiu muito boa, mas ele mostrou que tá com os reflexos em dia. Neymar com ela. Olha lá. Olha lá de bicicleta. Meu Deus. Quase, hein, mano. Mano, ia ser um golaço, hein. Ó. Ia ser um golaço. Vamos lá. Neymar, bola direto na área. Afasta mal o cruzamento do ataque ainda. Ah, não deu. Rapinha com ela. Não, Rofinha. Vai, Rofinha. Uh. Na trave. Meu Deus. Ih, pega a bola. Pega a bola. Vamos pro 1 a 1. Pelo menos não tá 40 a 0. Tá 1 a 1. Ae. Bola rolando. Copa do mundo FIFA. Ó o Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar, o Neymar. Fase de grupos. Bola rolando. Segundo tempo. Isso é Copa do Mundo FIFA pra você. Sem chance pro marcador ele vai embora. Olha lá. Pra fora. O goleiro virou passageiro. Só espiou o Caio. Ele achou que tava tudo tranquilo. Vamos lá. Correu risco. A bola acabou tirando tinta da trave. Agora vai hein. A posse de bola é deles. Lucas Paquetá. Ei, Paquetá era pra passar. Oh meu Deus. Ih, perdeu a bola. A Suíça tá meio desorganizada. Marcação alta. Pressionando no ataque. Ah, meu Deus. A Suíça não pode fazer gol não, mano. Ih, 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 Fred. Pulaço. Nossa, é isso aí. Olha como é morando com o gol, mano. É uma figura. 2x1. O Brasil garantindo vaga pras oitavas. O Camarões vai ser só pra... Se Deus quiser, contra os Camarões vai ser só pra completar a tabela. No... Na Copa de Verdade. Eu espero mesmo que o Brasil ganhe dos dois. Da serve e da Suíça. É, mas não acabou o jogo não, mano. Tem bastante jogo. Ok. Vamos lá. Ih, rapaz. Não foi não. E eles perdem a bola no meio do ataque. Vejam só. Stefan. Carambola. Ih, rapaz. Próximo jogo. 2 de dezembro, hein, galera. Marquem aí no seu calendário. 2 de dezembro. É o goleiro. Pra abafar a defesa no pé do ataque sensacional. Calculou muito bem o tempo de gola e foi buscar. Defesa dificílima. Danilo. Ih, deu errado. Olha lá o Neymar, que isso? Ah, sobrou para ele! Rafinha tá até... Mano, ele tá acabando com o... O Neymar fez um gol na copa, o Rafinha fez 40 já. 3x1 for o baile. Uh! Estava de frente para o crime. Eu também. Ah, meu Deus! É, perdeu a bola! Olha lá! Vai Vini, falta o seu! Ah! O que eu fiz agora? Ah, não vou pegar, pô! Ah, meu Deus! O passe do Fred para na marcação! Vilani, que defesaça! Defesaça! Mas o goleiro mostrou que tava ligado! Meu Deus, defesaça! Que susto, Caioba! Que susto! Faz a defesa, Alisson! Faz a defesa, Alisson! Oh, meu Deus! Olha lá! Uau! Que golaço! O Paquetá fez um golaço, mano! Oh! Nossa, esse gol é imortal, cara! 4x1, hein? Tô gostando, tô gostando! É isso aí! É isso que eu quero ver no Brasil! Ih, meu Deus do céu! Vamos fechar! Vamos fechar! Não! Não! Ih, caramba! Gol de honra da Suíça! Vou trocar essas zagas ruins aqui! Ah, não vai dar tempo para dar nada! Vai cagar! Nossa, Eldor! Recupera! Carlinho na boa! Ih, rapaz! Fabian Char! Tenta, Alexandro! Mas toca mal! Ah, Alisson! Bola tranquila para ele! Oh, meu Deus! Meu Deus! Ih, rapaz! Ih! Ah! Meu Deus! Ah, meu Deus! Ih! Ih! Nossa, o que aconteceu ali? Ah, eu estou patrocinando! Aqui o jogo já está garantido! Só mais um minuto, que deve ser cinco segundos! Ah, ai foi! Ai foi! Ai foi! Fai, foi feio! Parou, parou! Volta aqui! Sai o antes! Impedimento! Nossa, o cara vai fazer uma substituição aos 46 do segundo tempo e estou perdendo ainda! Tem bolo! Tem bolo! Tem bolo! Não, tem bolo, chega Tem bolo depois lá, vem cá em bolo Tem bolo depois É isso aí Todo mundo de bom humor Eu esqueci o nome do goleiro, mano E é isso aí, mano Então já estamos aqui classificados Porque todo mundo empatou Então o Brasil acho que já está classificado Em primeiro lugar Olha, essa é a melhor coisa Ganhar as duas partidas e o resto todo mundo empatar É ótimo Então agora vamos para Brasil e Camarões Só para completar a tabela Muito divertido, Brasil e Camarões Último jogo da fase de grupos do Brasil A EA Sports traz para você direto aqui do Hawaii Stadium Vamos pular isso aqui Já vamos para o quebra-canelas É isso aí Um dia de eletricidade Um dia de eletricidade O Pikachu está jogando Olha lá o Vini Olha lá o Vini Ih, já começou, hein Bom, vamos lá E o Brasil O Gaúcho Alisson no gol Marquinhos é titular com o Thiago Silva no miolo da zaga Casemiro vem para o jogo com o Fred no meio E o time entra armado com apenas um atacante Sério? Vinícius Júnior O Brasil que levou 40 atacantes para a Copa Vamos, Vini Vai, Vini Vai, Vini Ih, o cara não deixou passar Com coragem Oh, meu Deus Espera aí, vamos lá Vamos lá Camarões está cercando Camarões está querendo surpreender Ô, louco, mano Os dois se matou ali Na moral, na bola Os dois caem no chão Ah, nossa Os caras estão se matando aqui Desce, olha Tem opção Com um desarme na defesa Sem falta Abobacar Tá no campo inimigo Ih, rapaz Manda a bola para longe do jogo Olha lá, olha lá Que entrada Agora vai Agora vai Ih, nossa O goleiro O goleiro deu uma rasteira ali Mas foi Eu quero ver esse replay Danilo também tem raiva contra as bandeirinhas Mano, o goleiro Ele deu uma rasteira nele no final Quer ver, ó Olha lá Ele deu um maior golpe no maluco, velho Olha, se liga, se liga Ele chuta O goleiro vai lá Ah, não vai não Olha lá Que isso Se não fosse gol Era pênalti 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Vamos ver aqui 1 a 0 Fora o baile É assim que o Brasil Tem que Cara, eu tô muito animado Para esses jogos, cara Muito, muito animado Copa do Mundo é muito legal, cara Eu assisto todos os jogos que eu consigo Eu sou Tipo, tá passando Irã e Costa do Marfim Eu assisto, cara Paquetá Meu Deus Consciente Consciente que ia errar o gol Isso aí Nem eu acreditei no lance É isso aí Vamos lá Vai, Brasil Opa Opa Aí fica fácil, hein Aí fica fácil, hein Aí Ah, meu Deus Ah, meu Deus Nem o Neymar acredita que ele perdeu essa Coitado da galera Vamos lá Não, passa para o goleiro Esse goleiro ele está derrubando todo mundo O cara do Brasil ficou no chão ainda Vai, Neymar Agora vai Não Vai, Neymar Aê Para compensar o erro da última vez Ele fez o mais difícil É isso aí É, esse gol estava muito mais difícil Eee Olha a cara do Neymar Aê 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 IE Sports informa Olha o Neymar Olha o Neymar Olha o Neymar Ih, Neymar Que isso, Neymar O Neymar O que é isso, Neymar Bom O camarões começa A A cozinhar Falando em camarão Eu estou com vontade de comer camarão Mas estou com vontade de comer camarão na praia Não camarão em qualquer lugar Preciso ir para a praia comer camarão Ele corta o passe na área Ele corta o passe na área Vamos lá Bola de graça Intervalo chegando E uma vitória parcial Maiúscula Gigante do Brasil Olha lá o Neymar Olha lá o Neymar Olha lá o Neymar Recebeu Bolaço Nossa Esse foi legal Aê O Neymar vai para a galera Não, não foi não Olha lá O Neymar levando todo mundo Ela passou Nossa Mas o direito que ele recebeu a bola E passou para o pé Foi muito estranho É isso aí O Neymar está começando a aparecer O Neymar está começando a aparecer Nossa Nem eu sei o que eu estou fazendo aqui Vai dar para 3 a 0 Fora o baile É que o outro time Ele não consegue nem ficar com a bola um pouco Você consegue roubar a bola muito rápido Trila o apito Olha a cara Nossa Está 1x1 ainda Para a Suíça e Sérvia Não sei quem a gente vai classificar Nesse grupo A gente já fundou os camarões Os camarões não tem mais chance Camarão não passa Oh meu Deus Subiu a placa Ah meu Deus Oh meu Deus A bola muda de dono A bola muda de dono Oxi Danilo Nossa O que que foi isso? Era para passar para o cara Não chutar nele Nossa O que que o Neymar fez agora? Agora os caras fechou Os caras não querem tomar o Margot não Ih rapaz Ih rapaz Ih rapaz Neymar Neymar Olha lá Tá bonito Ih rapaz Não Neymar Nossa Foi capotado ali Meu Deus Meu Deus Ah meu Deus Lá vem a cobrança de escanteio Ih rapaz Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Chance Jogada fora Vamos ver Vamos ver Ih recuperou no ataque Ih recuperou no ataque Ok mano Aí fica Aí fica difícil Hein Vamos lá Nossa Que isso Mano Na moral Na moral Sou na moral Chega pra bloquear Mais um bloqueio Na conta dele Olá O negócio Tá louco Hein mano Ih rapaz Nossa Roubou a bola Aqui mano O cara Tá sem gás Casemiro Tá sem gás Olha o gás Olha Ih Passou muito tarde Olha lá Também bateu Colocado Tentou bater Colocado A bola não foi Condê Condê Nossa Ele já chutei A bola pra fora Avança bem Ganha campo Olha que eu vi A potencial No ataque A defesa Recupera Tem espaço Tem espaço Pra jogar Quem sabe O contra-ataque E Contra-ataque Olha lá Nossa Aí ficou fácil Hein O Neymar Chutou a bola Chutou a rede Chutou a mãe Chutou todo mundo É isso aí Dança aí Mano Baila Meu filho Baila Não perca a conta Goleada 4 a 0 Retoma uma bola Na defesa Dá uma boa Paquetá Ah Olha lá Vamos ver Estamos indo bem Estamos indo bem 4 a 0 Fora o baile Os caras não conseguem Não conseguem fazer Não Eu e minha boca Vamos lá Alisson Alisson vai sair jogando Olha eu fazendo Besteira Olha eu fazendo Besteira Olha lá Olha lá Olha lá O Alisson vai fazer Um gol Ih rapaz O que foi Subiu a bandeira Impedimento Eu fui zoar E zoei os caras Mesmo Obrigado Nunca mais vou fazer Isso na minha vida Estava 4 a 0 Por isso que eu fiz Olha lá Vamos lá Nossa mano Que nada a ver Que nada a ver Ah meu Deus Opa Também foi Nossa Subiu aonde Mano O Neymar Olha o Neymar O Neymar Ih Perdeu a bola Desperdício Contra-ataque Por cima Que bola Bate na marcação Lucas Paquetá A gente se aproxima Do final do jogo E o Neymar Também Vai Neymar Ih Caçamba Caraca Neymar Fez tudo certo E não Errou o final Já era pra estar Uns 10 a 0 Se o Nobice Não fosse muito Nossa O que foi isso Parece que esse cara Faz o gol ainda Tentar não tomar um gol Vai Aê Acabou Brasil Brasil vai Para as oitavas De final Invector É isso aí Olha o Neymar Começa o jogo Que isso Acabou o jogo Vamos dar uma zoiada Aqui Então o Brasil Classificou com 9 pontos E a Suíça com 4 A Suíça ganhou O jogo Dela Contra a Sérvia Então vai ser Brasil E Uruguai Nas oitavas Agora o bicho pega Vamos lá jogar Contra o Uruguai Vou gravar mais esse hoje Aí as quartas Semifinal A gente deixa o próximo vídeo Vamos gravar tudo hoje galera Senão esse vídeo Não sai no canal Não vou ter tempo De gravar tudo hoje Aê Olha ali Os caras Quero ver quem avança Nessa desgraça Uhul É Brasil Contra o Uruguai Contra o Uruguai Um jogo muito disputado Hoje Ninguém vai querer Ficar pelo caminho E a vaga para as quartas de final Está a 90 minutos De distância Dessas duas equipes Então vamos lá Brasil Uruguai Oitavas de final Vou dizer que o Uruguai Ficou em segundo lugar Do grupo dele Né Segue a escalação Do Brasil O Gaúcho Alisson No gol Marquinhos É titular Com Thiago Silva No miolo da zaga Ihhh 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 É O Uruguai já é bem mais fechado Já Vinícius Júnior Recebe A bola não passa Por ele Nossa Meu Deus Foi tudo fechado Escanteio Pro Brasil Eu tenho que fazer só um gol Se eu fazer um gol Aí abre as porteiras Da diversão Escanteio Para a área E falando em gol Aaaaa O zagueiro tirou dentro Do gol O bagulho Eles desperdiçam a posse Esse é Rafinha Oh Rafinha Oh Rafinha É assim que eu quero ver o Brasil Nas oitavas em mim Oh lá Oh lá Oh lá Oh lá Oh lá Sem gol Mentira do cão Mentira Foi gol sim Ah é 2022 Anos da tecnologia Aê Foi gol Aê Seja bem-vindo 1 a 0 Vai recomeçar o jogo E agora o Uruguai Já balançou Olha lá o Vinicius Júnior Caraca É querer Coloca a torcida do nada Vamos lá Ih rapaz Ih 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 Ibramovic Uruguai Ali Quase fez gol Vamos lá Vamos segurar Um pouquinho Eu pensei que a juíza Era o cara Do Uruguai Danilo Com ela Ravinha Opa Não 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 Ah Ah Ih carambola É o famoso Ih carambola Ih Se precisar Dá pra tocar Xiii Aê Ah Meu Deus Ah Meu Deus Ah Meu Deus Tá 1 a 0 O negócio tá difícil hein mano Chegou Cheio de veneno Ih Rapaz Não perdi essa bola Não Ó Agora vai Vai Vini É só correr Metade do campo Sozinho Nossa Se eu tivesse tocado Não Mas agora Vai fazer um Outro gol De De Ó Ó Ó Ó Ó Foi direto Pro goleiro Dividiu Não Arga Divide Tira a bola Vamos lá Vamos lá Ihhh 1 a 0 1 a 0 Sem muitas Sem muitas Muitas Complicanças Ihhh Rapaz 6 segundos 6 segundos Vai meu filho O cara tá perdendo O cara tá enrolando No gol É posto de bola Muda de lendo Tira a cruz recebe Vão rodando a bola Tentando um bate De morrer Contra o dono na bola Ihhh Rapaz Ihhh Rapaz Alisson Ibramovic Uruguai Não conseguiu Fazer o gol Ali Olha lá É o Nunes Ibramovic Uruguai Eu não sei o nome Eu não sei Eu não conheço Ok Vamos lá Vem com o escanteio Bola cruzada na área É Vamos lá Ih rapaz Ih rapaz Não Não Faz isso não Cara Faz isso não Que defesa Bonita Eu tava 1 a 0 Olha lá Tá desenhado O problema é chegar no gol Olha lá Neymar Uh Neymar Que isso Neymar O Neymar tá tipo Putz Fiz bom não Mano Mano Olha isso A física do jogo É muito bizarra Tipo Ele tá com uma A física não funciona Nesse jogo direito A bola Ela passa Entre os pés Do jogador De uma maneira Que é impossível No vida real Parecia Um lance promissor Vamos lá Neymar Vamos lá Neymar Vamos lá Neymar Que golaço Toma isso Exatória Ficou todo mundo Olhando É isso aí Olha só Nossa ainda Ainda O Fred ali Não perdeu Um detalhezinho Um detalhezinho Com física É impossível Que golaço Isso aí Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ih rapaz É assim que a gente gosta Ganhar do Uruguai Olha o contra-ataque O contra-ataque era bom Bobeou Perdeu Ficou sem a bola Rafinha com ela Reparte o goleiro Atenção Olha o Rafinha Chutou o batalho A casa Vamos lá Torreira Torreira Se manda pra frente Uruguai Quero ver o ataque Perdeu a bola Desperdiçou tudo Neymar Lucas Paquetá Rafinha Trabalho Olha lá Olha lá Foi gol Não, não foi Eu pensei que foi gol O cara do cabelo estranho ali Mano, eu pensei que tinha sido gol Ah Bola pra sua perna Ô louco Muito obrigado pelo Bom, tá 2x0 Fora o baile O Uruguai não deu Bom, eles jogaram no gol Ah, eu falando Ai, caramba Ô meu Deus Não Não Foi Cobra d'água Olá Bateu errado É isso aí Este gol foi bonito O Neymar cobrou Olha lá Aqui bateu Tá, vamos lá A aposta de bola Tá boa Finalizações estão muito altas Mas precisa Suárez entrou no lugar do Cavani Caramba Vai conduzindo com a bola no pé E eles perdem a bola no meio do caminho Ele corta pra dentro Bloqueia Trava a bola Hum Olha lá o Ibrahimovic fez o gol Não valeu Não valeu Não valeu Tá impedido O Ibrahimovic ficou nervoso A bandeirinha falou Não vai não Filhão Nossa Pior que aqui Mano Eu posso trocar aqui Nossa Mas é um É um lance Que nem eu Me saquei de nada Não E morre tranquilo Não E aí carambola E aí foi o gol agora Luizito 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 fez Viu Não põe o Cavani não Bota o Luizito Que ele pegou Panela velha Que faz Combinar boa O Suárez não tá tão velho assim Ele não tá jovem Mas também não tá velho Olha lá o Ibrahimovic ficou aí O Ibrahimovic falou Puta velho De novo mano Tinta da trave não é gol Os caras gostam de falar um monte de coisa Aê Não posso tomar meu gol não Velho Ih carrinho hein mano Ah no que Falta onde mano Falta o que mano Falta de som Falta de Falta de óculos mano Cadê o VAR Cadê o VAR mano Olha o Neymar Já deixou um Olha o Neymar O Neymar não sabe mais o que faz O Neymar vai passando Nossa Os caras deixaram Olha o Loco Foi estranho agora Normalmente Opa Perdeu a bola Perdeu a bola Ih Vantagem mínima É verdade 2x1 mano Aqui já começou a ficar bem mais difícil Mas também eu fiz muita besteira né Poderia ter feito alguns gols Ih Neymar Que isso Dá pra sair o contra-ataque Dá pra sair o contra-ataque Vixe Posse de bola perdida Falhou o contra-ataque Que parou Posse de bola perdida Não sei o que eu estou fazendo da vida Vinícius Júnior Bobiou Eles retomam Vinícius Júnior Bobiou Se ferrou Otário Tem muita coisa pra acontecer Acidente De trabalho Acontece Atenção Tem alteração em campo Neymar Ah meu Deus Deu pro Viní Agora vai Não O Viní morreu Não Ah meu Deus A bola A bola A bola entrou A bola entrou A bola entrou Eu não sei como é que eu fiz esse gol Mas a bola entrou Não A gente tem que ver o replay disso aqui Cara Olha que gol feio A bola saiu na bola de Nossa mano Que gol feio Bateu no zagueiro Bateu no outro O outro zagueiro não conseguiu O goleiro feio É o gol do bug É o gol do bug Eu adoro Os bugadão Boa 3 a 1 Fora o bug É isso E na hora que eu cruzei A bola já tinha saído Da avenida de fundo Era tiro de meta Mas tudo bem Obrigado FIFA É isso aí Agora sim Estamos mais relaxados 3 a 1 Brasil classificado Ou não Ah meu Deus Ah meu Deus Não Ah não O que aconteceu O marcador já ficou pra trás Boa recuperação A posse de bola é deles O marcador já ficou pra trás Oh louco Lucas Paquetá não quis ir Neymar com ela Ih Ah nem sei velho Darwin Olha lá Tentaram uma Ih rapaz Olha o Soares A defesa é o mais perigoso Cara desse time Vamos lá Vamos lá Só o banco Porque o negócio Tá feio aqui Ih Bom 3 a 1 3 a 1 Acabou É que essa bola É que essa bola Entra Neymar A bola ia entrar Mano Ah meu Deus Darwin Bem Tancor Bem Tancor Bem Tancor Ih Rapaz Oh louco Roubei a bola Mais 3 minutinhos Pra serem jogados Neymar Mas não O que foi isso Era pra venir de baixo Entrega a bola e o jogo É uma desgraça É uma desgraça Todo mundo Doidão E acabou Galera Brasil Qualificado Pra próxima rodada Do Matamata Que resultado Olha lá Bateu E foi E foi Marquinho fez gol Marquinho foi o melhor Da partida Então vamos ver como é que ficou O quebra-canelas Aqui ó O Catar Chegou Mas perdeu Da Inglaterra A Polônia Ganhou Não A Polônia Perdeu Da Tunísia É claro A Argentina Perdeu Da França A Holanda Perdeu Do Raiz De Gales Aí Força Amizade É Vamos ver Quem mais O Brasil Ganhou Do Uruguai E a Alemanha Ganhou Do Canadá Então vai ser Brasil E a Alemanha Nas quartas Ah meu Deus Nossos velhos amigos Alemães No próximo vídeo Da Copa do Mundo Do Catar No FIFA 23 Muito obrigado galera E a Alemanha E a Alemanha E a Alemanha A Alemanha